Tá gravando, Câmara? Vem cá, chega cá. Estou nesse momento na Direc 25, aqui ó, Secretaria Estadual de Educação, pra falar um pouco sobre o salário dos professores, dos servidores que estão atrasados, segundo informações, há mais de seis meses. Isto é inadmissível. Vem cá, Câmara. Isso é desumano, viu? Vamos cá, chega cá, Câmara. Dá um close aqui, Cinegrafista. Olha o cartaz que está aqui, ó. Seis meses de trabalho escravo. Olha outra informação aqui, Câmara. Dá um close. Ô, Cinegrafista ruim. Tá igual os órgãos que não pagam, né? Secretaria Estadual de Educação. É uma vergonha. Aí, ó, topa trabalhadores no regime de escravidão. Isto é uma vergonha. Aqui, de portão fechado, portão externo fechado, provavelmente, porque é sábado, mas aqui o interno, cá, está fechado, segundo informações, por ordem da direção. Ô, amigo, poderia nos falar um pouco? Qual o nome do amigo? Maciel. Maciel, aqui é uma cena pra ser reproduzida no Barreiros Notícias e nas redes sociais. Eu queria que você falasse um pouco pra nós sobre essa situação. Bom, a situação nossa é que a gente é professor do Estado, né? É contratado no regime PST e estamos há seis meses sem receber um real da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. É um Estado que a gente já chegou em uma extremidade que a gente não tem mais pra onde correr e a opção que a gente teve foi ocupar a Diretoria Regional de Educação, no caso a Direc 25, pra que os órgãos tomem alguma providência pra que paguem os professores. Como é que você, né, preza pela educação, se diz, como é que se diz, interessado na educação pública, né, e deixa uma situação dessa? Ainda mais em período eleitoral... Maciel, você é professor? O governador deixa uma situação dessa. Você é professor? Sou professor do Estado. Qual a sua formação? Geógrafo. Geógrafo. Então, na verdade, vocês estão fazendo um protesto. Exatamente. Nós estamos aqui pra poder receber nosso salário e fazer as denúncias de que nós somos contratados, mas no contrato nosso não assina a nossa carteira, com isso não temos direitos trabalhistas nenhum, do tipo 13º, férias, todas essas questões, né, é uma privação que o trabalhador tem direito de conquista, que é histórico, e que a gente não tem esses, digamos assim, esses direitos, né, nem regaliza, esses direitos trabalhistas. Maciel, há quanto tempo você é servidor pelo Estado? Desde outubro do ano passado. É, é, esse agravante de seis meses de atraso sempre ocorre ou agora tá sendo uma... Segundo a Direc, é normal atrasar até três meses, no máximo quatro. Com base em quê? Qual a base que eles utilizam lá? Porque eu não acho isso normal. Você trabalhar e não receber. No meu ponto de vista, companheiro, esse atraso se dá pelo seguinte fator. Como nós estamos tratados no regime PST, que é prestação de serviço temporário, é, esse contrato é um contrato de emergência. Então, se tem professor trabalhando desde o início do ano letivo, não tem justificativa pro Estado contratar professor em regime de emergência. Então, a gente entra na escola, começa a trabalhar, mas nosso contrato só é assinado pela Secretaria três meses depois, que é o período que aí ele pode engabelar a justiça e dizer, ó, temos necessidade de professores e não temos contratados nem concursados. Então, pode chamar os PST. Marcel, e diz aí pra mim, tem alguma data prevista pra sair o pagamento, alguma promessa? Nenhuma. Disseram que até o final do mês sairia. Aí eu perguntei, dia 31 vai sair? Não sei dizer. Quem é a diretora hoje? Quem é o diretor da Direc 25 aqui? A Direc 25 é a professora Isolda. Professora Isolda? É. Ô, professora Isolda, vamos ser humanos, é um absurdo isso. Tomara que essa moda não pega. Se essa moda pegar pra iniciativa privada, três meses de atraso ser normal, a minha internet mesmo, se eu não pagar, com 30 dias, corta. Telefone, corta. Inclusive, o meu tá cortado agora. O meu tá no SPC. O seu tá no SPC. Energia, água. O meu não tá não, o meu só tá em um. Gente, e a única pergunta que eu quero deixar no ar aqui, certo? A única pergunta, eu vou encaminhar esse vídeo pra SECOM, do Estado da Bahia. E agora, a única pergunta que eu faço é o seguinte. O mais incrível de tudo é que aqui não tem nenhum político. Nenhum candidato, né? Aqui não tem um candidato... Ontem eu vi umas fotos aí na internet, deputado aqui. Hoje tem um candidato da oposição em feira, parabenizando o prefeito. Hoje tem um governador, o candidato do Estado, na própria capital. Mas aqui não tem ninguém. Cadê os deputados pra gente falar um pouco sobre o assunto aqui? Cadê os nossos deputados aqui da região? Cadê? Cadê os deputados? Aqueles que são os nossos deputados é uma vergonha. Isso é um absurdo uma coisa dessa. Agora, estamos aqui com a vereadora Mari Leide, que quer falar um pouco pra nós sobre a situação. Vereadora, muito bom dia, seja bem-vindo. O que você acha dessa situação? Bom dia, Modesto. Nós que somos, principalmente da educação, Modesto, nós precisamos compartilhar e solidarizar com nossos colegas, porque ninguém pode trabalhar sem receber os seus proventos. Se eles trabalham, é porque tem necessidade de sobrevivência. Ninguém trabalha apenas por prazer. Quem trabalha por prazer pode ser quem tem o que sobreviver. Mas nós temos esses colegas que não tem de onde tirar o dinheiro pra sobrevivência. E desde ontem eles estão aqui. Nós convocamos a mídia, desde ontem à noite, que está nos face, na mídia, em todos os blogs. E o que a gente pede é que os candidatos aí da região também, que se mobilizem no sentido de sensibilizar o governo do Estado, sensibilizar a Secretaria Estadual de Educação, pra que esse povo seja pago, pra que os professores sejam pagos. Eles desenvolveram um trabalho em sala de aula durante seis meses. E seis meses é descabido, como você bem disse, Modesto, é descabido que qualquer situação fique sem pagar seis meses. Se nós deixarmos de pagar nossa conta telefônica por dois meses, ela é cortada. Se deixarmos de pagar água e luz, elas são cortadas, o serviço é cortado. Então, os colegas trabalharam, mesmo sem receber, em consideração aos alunos. Volta pra cá, Câmara. Viu aí? Parabéns, vereador, muito obrigado pela participação. Quer falar, Basildão, coisa, amigo? Que aqui é sem corte, sem maquiagem. O que você disser vai pro ar. Nós não temos o cabo preso, né? Fala aqui, a vez aqui é de quem? De quem é, Câmara? Do povo. Fala aí, amigo. Então, aproveitando esse momento, fazer um apelo aí. Cadê a nossa atual deputada estadual, Kelly Magalhães? Que, inclusive, já foi presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. E não fez nada por isso. Cadê o deputado estadual, Ebert Barbosa? Que poderia intervir nessa situação como legislativo do Estado da Bahia. E, nesse momento, não recebemos apoio de nenhum desses atuais candidatos a deputados. Que, inclusive, são candidatos. E o sindicato do Estado da Bahia, a PLB Sindicato, nem Barreiras, nem no Estado da Bahia como um todo, até agora não fez nenhuma nota de apoio aos professores acompados e nenhuma nota de repúdio ao governo do Estado da Bahia por essa condição de precarização do trabalho docente. Isso é um absurdo. Marcel, muito obrigado pela sua participação. Dão um close aqui, câmera. Vamos fechar a conta e passar a régua. Um forte abraço a todos. Fenômenos. Um forte abraço a todos.